O que é que tem que fazer nessa merda? Ganhar! A gente tá com Fall Guys aqui, a gente tá com o esquadão cheio Apesar que... Apesar que... é que negócio, velho Tipo, no começo a gente vai... A gente tem que passar juntos depois no final, cada um por si e se... Eu joguei com meu namorado, a primeira vez que eu joguei eu ganhei Porque a gente foi revisando entre a gente Eu joguei na conta dela a primeira vez A corrida foi eu, eu passava pra ela, passava pra mim e a gente ganhou a primeira Não é tão difícil assim Ah, mas é a evolução... Dependendo da prova Mano, qualquer coisa que não tenha... Skill based, matchmaking, arma quebrada, camper, tá ótimo Aqui não tem, aqui tem os caras que ficam segurando as vezes se você quer passar no... Não, mas é engraçado, velho Engraçado porque eu duvido que tenha um player tóxico nesse jogo Duvido que a pessoa vai ouvir um baludo xingando o povo, ou enfiando o cú, chupa a minha, sei lá o quê Nesse jogo, duvido Duvido Não tem chat de voz né, se não me engano Acho que assim... Não, se tiver chat de voz eu desligo, mas tipo, duvido Não, esse jogo não vai ter não, 60 pessoas não tem como ter um chat de voz não Conseguiu pegar... O GTA... O GTA... O GTA cabe umas... O GTA cabe umas... Umas... Cinquenta pessoas também E tem chat de voz aberta pra todo mundo Pfff É, eu já vi Viu seu elite aqui Viu seu elite aqui É, tava buscando... Tava buscando jogadores Pior que na posição nenhuma Tá ali, tá cheio Vivo Olha o lobinho meu For... Só pegar uma pô... Esse jogo podia ser muito fácil crossplay Tá muito fácil Não sei, talvez até tenha Mas o que eu saiba não tem Não sei De repente deve ter até Não, mas por enquanto só tem no PC Só tem console e PC Só tem Play 4 e PC Não tem Xbox ainda Eu acho que não tem... Não, mas se tivesse... Mas se tivesse crossplay ia dar mais partida Não, é... O maior problema desse jogo atualmente é o servidor Os criadores não acham que ia vir muita gente Jogar esse jogo Não, não Imagina Tem mais 60 milhões de assinantes na Playstation Plus Vai estar de graça na Playstation Plus E ninguém vai jogar esse jogo não Imagina Só que bugou dessa vez Porque não tá aparecendo o time, o tempo, nem nada Não, não Sai... Sai e tem de novo É, agora Eu vou sair Vamos lá, todo mundo Tem que sair todo mundo Já, já voltei já Acho que tem que voltar todo mundo, né É, voltei Sozinho Não, não Se você volta você não vai voltando Aí foi de novo Tinha que aparecer o time Tipo Um bagulho de 60 pessoas Assim e tal Não sei É, aparece quando carrega Quantidade de pessoas Aí, agora é só Não sei se O pessoal já me pegou a dizer Que na América tinha que ter Agora foi Agora foi Boa 59 mais um Ih, um, um Vai ficar um na vaga Aí vai ser 44 Ah não, deixa 59 não tem problema Papai Ah, vem Ah, corrida Corrida, corrida de boa Corrida bem de boa Salve se você puder Ué, isso aí é de boa É porque 44 Se tiver Se for 49 Se for Se ficar Não pode ficar pra trás Tem que se classificar Aí ó Só tem um buraco aí faltando Esse aqui é fácil Vamo lá, vamo lá Corre, corre Sai da frente Sai da frente Sai da frente Poxi, para de não segurar Só os arrombados Cai Ai, cai Ai, cai Já cai Levanta, levanta, levanta Levanta Isso que a gente tá falando Isso aqui é fácil Para de empurrar, viemo Empurra essa merda Cês são retardados 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 Vamo lá Um segundo Não Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Quase, quase, quase Abre essa merda Abra essa merda Abra essa merda Espera, espera Espera Wackinbo vai Rockinball vai Rackinball vai Rockinball Sai O cara tá me deixando lento Para Rackinball do inferno Tá, mano Se eu for desclassificado vocês vão sair, tá? Eu não vou jogar sem vocês não Ah, mano, eu tô desclassificado Não, não, sai, sai, sai Eu não vou jogar, eu vou ficar assistindo vocês não, sai Vai, mano, na primeira, velho Pelo amor de Deus, tu não foi? Só eu, não? Eu fui Fala no cu de vocês, volta Pode voltar Tem que se esperar agora Esperar o cacete, pode voltar Volta todo mundo, vai, mano Fala no cu de vocês, o jogo tá quentado Tá quentado Todo mundo de... Tá no Kimara Tá no Kimara Beleza pra vocês, Packs Eu tô sendo muito bom, cara, tá? É uma coisa, né, mano Morre, então morre Mano, perde, só perde Só que esses time aí tudo ganho de vocês Só que eu... É todo mundo verde? É Tá Ah, rouba rabo Nossa! Sai! Você é o filho da mãe Você é o filho da mãe Você é o filho da mãe O que é eu? Onde o cara tá, família? Onde o cara tá? Ai, ai Ai, ai, quando roubaram Cara, tá no glitch do glitch do glitch, velho Eu, no glitch? Tá, nada Ai 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 Amarelo, ganha ai, amarelo Tira esse verde da reta Ai, mano, pegando meu rabo O verde tá ganhando com muita vantagem Ai 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 Vai fazer o glitchzinho Ai Consegui de dó Você tá me vendo onde? Você tá me vendo na live ou você tá me vendo? Na live, né meu desgraça Eu só voltei eu acho um furtivo Não, mas você pode me ver aqui também Amigo? Como? Não tem, não tem Eu acabei de sair, tô no menu aqui pra vocês voltarem Ah, você tá no menu? Você não Ah Corre Corre Não Minha cauda Você é vermelho maldito Minha cauda O amarelo roubou de mim, o cara da equipe me roubou, o cara da equipe me roubou. O amarelo, roubou de alguém, amarelo. O amarelo já era, já foi do saco. Alguém roubou dos verdes, pelo amor de Deus. A primeira vez que a gente foi verde, deu sorte. Fal no cu de você, comenta. Pô, você perdeu no Akinball, tipo, olha a sombra, como se fosse que você tive um ciclo de ir na sombra. Ah, desculpa aí, pro autor de Falgaz, desculpa aí. Ah, eu tenho essa partida aqui de meio de ano, pode ir muito rápido não, velho. Se não, eu sei se laço. Ah, não. Ah, esse aqui eu sou horrível, meu, eu sou horrível. Esse aqui foi o que eu ganhei, entendeu? Se o Bruno perdeu, eu vou voar tanto. Só porque tá dando um dia... O cara é o fiscado do Falgaz agora, pelo amor de Deus. Não, eu tô falando aqui, tô te ajudando ainda. Fiscado do Falgaz, fiscado do Falgaz. Você vai com... pode ir com um rapidito aqui, com calma. É claro, aqui é o Rush na V, aqui é o Rush na V. Vou rushando. Tem quantas pessoas ainda? 32, nossa. Ah, filho esmagado. Eu não tô vendo você. Tá com um delay absurdo aqui, velho. Você desistiu a live no máximo de delay? Não. Eu nem coloco delay na live. Acabei de atualizar e ainda tô com um delayzinho chato aqui. Só... Não. Puta merda. Tá bom. Não, 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 não. Olha o burrado, isso me encerrava. Não! Que saco meu! Eu já fui ficar. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai pra frente, vai pra frente. Vai mais pra frente. Eu vou morrer. Pra você passar por baixo. Tá vivo? Vai mais pra frente, você vai lá. Ah, foi. Eu vou tentar, legal, de cortar caminho. Eu me afiquei, velho. Eu vou tentar, legal, de cortar caminho. Eu vou fazer o caminho normal mesmo. Eu vou tentar cortar caminho, velho. Eu vou tentar cortar caminho, velho. Eu vou tirar. Eu só gostava da vida. Poxa! Tem uns caras que criaram outra sessão, velho. Tava com 32 e agora tava com 20. Cuidado. Tem uns caras que tá caindo da sessão. Eu só vou atingir. Ah, consegui! Ua! Um salto. Você conseguiu, Bruno? Ah, eu morri, velho. Eu caí, né? Eu fui tentar cortar caminho e me lasquei, velho. Você não pode tentar cortar caminho. Ô, Bruno, você sabe qual segredo? Você tem que ir devagar, Bruno. Você tem que ir devagar. É, eu fui rápido. Eu fui cortar caminho. Eu me lasquei naquela parte. Nossa, o cara caiu no final, meu. Quem tá vivo ainda? Quem tá vivo ainda? Só o Gustavo. Eu. Só eu. O Fernando também se deu mal aqui. Eu morri, velho. Aí o Fernando tirou as calas ao Gustavo. Agora eu acho que é a final. Ou não? Eu acho que é a final, né? Se não for futebol. Tem oito. Pode ser aqui futebol lá. O Rocket League lá. Quem é que tá vivo? Só o Gustavo? Só eu. É esse mesmo. Ah, futebol. Torce pra ter um time bom, Gustavo. Se não se lasca. Se não se lasca. Tipo o que? Esse aqui não depende só de você. Você pode jogar bem. Mas se os outros caras do time não coisar. Ah, esse negócio de time aí. Pra mim, podia ser só do outro jeito. Um de time... Vai de futebol aí, meu. Vai de futebol. Vai de futebol. É o Rocket League com umas bolas. Olha o Luxe Ball lá do Overlock. Olha o futebol. É a galinha dessa galinha. O cara fez gol contra. É a gol! É a gol! É a gol! O cara fez gol! Boa assim! Não! Gol! Não! Se fosse gol assim direto... Ih, vai... Não, não vai, não. Essa galinha tá jogando contra. Tá jogando no time de vocês aí. Tá jogando contra. Oh, não! Aí, um gol! Não! Defende! Gol! Não! Caraca, a bola! Não! 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 A galinha fez gol contra. Ela fez outro gol. Agora se redimiu. Maravilhão. Se redimiu. É. É... É... O Rond está... É... Ficando no gol! Só porque desmarrou. Ih, rapaz! A galinha tá fazendo outro gol contra! Olha lá, time! Faz o gol, time! Nossa, tá... Tá brasinha alemanha aí, cara. Mããããããããããããããããããoão! Nossa, tá o problema, tá bom, eu viu, tá bom. Ixi! Não! Não! É uma bola de rugby. É uma bola de rugby? É rugby? Não! Não! Se mata, então. Eu parei que esse bootball é muito zoado. Assim, o estado do time não foi do lugar. Aí, vou estar julgando. Ah, vai, um gol contra ele, não, vai. Nossa, você tem que ter que fazer gol agora, dois gols seguidos e mais dois seguidos. Não dá, como não? Eu acho que essa bola vale quanto? Não, não, é todo um. Ih, rapaz, a Brasileira é meu mesmo. Ah, não, não. Cadê o gol? Não, teve um cara que fez gol direto, vai jogar lá, fez direto. Não, não, 7 a 1 não. Não, não. É. Não, vai ser 8 a 1, não, vai ser 8 a 1 não. Não, não, caiu na gol. Oita porra. Meu Deus. Nove. Dez. Nove não. Mas esse tá bom, viu? O outro quitou até, velho. Um cara quitou da partida, velho. Um cara quitou da partida. Futebol é uma desgraça, velho. Eu ganhei uma vez só essa porra, velho. Porque o time, pelo menos o time, tipo, eu tinha dois caras que ficaram defendendo. Ah, bom, eu um cara atacava e o outro. Eu tô pronto aqui já, tô só esperando vocês. É, tem que sair. É, tem que sair da partida. Vamos ver qual seria o último jogo. O da cauda, o da cauda, o da cauda que é o mais chato. É, gostava, o cauda de 14 segundos não ganhou e o cauda de 3 segundos não ganhei essa porra. Tava com o legal, legal. O da cauda, eu tenho que fazer esquema mesmo com o amigo, né? Ah, segurar e... Deixa eu sair aqui. Já deu o play aí? Ah, agora vou, pelo menos um... Ah, vou pegar o pombo. Ah, peguei o pombo, vai te falar. Agora só um pombo. Agora eu vou transmitir doença e matar todo outro time, aí a gente ganha. Mas agora o Bruno é um full pombu. Agora eu vou transmitir doença. Aí a gente vai ganhar automaticamente o time. Vai ter que usar a carta de não transmitir doença para os aliados. Só para os outros. Ai, que horror, velho. Tanto que eu colocou pombo. Tanto bicho melhor para colocar, velho. Isso aí é chato o final, velho. Nossa, essa rodinha aqui é chata. Ah, não, não, não. Ah, não. Tem um negócio para falar. Não, a parte mais chata é essa parte do meio. A parte do final lá é de boa. Bora todo mundo andar junto. Com decisão. É problema que não vai se achar nessa bagunça. Tá bom, porque eu não ia ter ido para o meio. Ia para o outro canto, mas... O meio é outra gente que eu conheci. Ai, meu Deus. Eu estou nos trancos e barrancos aqui, mas estou indo. Ai, foi. Ai, meu Deus. Não me estorra nenhuma lá, não. Nossa bola está mais rápido, a impressão minha. Aê, valeu, falou. Sai da frente. Eu estou vendo alguém do time aqui. Acho que é o Bruno, o Matt. Eu tive uma pomba aí. Não, vocês três estão na frente, eu estou vendo. Vocês estão indo... Ah, eu caí, tchau. Ah, vai, vai, vai. É mais fácil cair, velho, que ele... Ah, tem como cair, eu não estou vendo. Não, essa parte pode cair lá, naquela parte. Não, eu vou dar uma puladinha, porque tem um... Ih, rapaz. Ah, legal, a bola me acertou e eu caí. Ai, cacete. Opa. Vai, sai da frente, sai da gente pomba. Sai, 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 sai da frente. Sai da frente. Nossa, eu estava sabendo, ah, puta, também duas boladas, boladas, velho. Vai, passa, três. Vou, sim. Cara! Foi. Mano, essa pomba do desenfeno não quer jogar não, quer ficar segurando os outros. Tomar no cu, o cara está parado ali, segurando os outros, velho. Ah, é, isso que eu perguntei. Tem catóxico também, cara. Certo, todo mundo passou? Sim. Acho que sim. É, que eu estou tentando ver. Conta sim. Só não sei que pô. Ah, se tem. Aê, mano. O volumoso conseguiu? Sim. Uhum. Se a gente chegar na final de fato, a gente não. Cara. Aqui não é o nome que eu me defendi, não. Quero desenhar. Cara. Você conseguiu? Depois de inserçar no code, está inserçando nesse jogo. Não, mano. Você precisa tomar a cama do mundo, velho. Fica muito calmo, fica muito calmo. Puta, que pareça vai ser um saco, velho. Olha o tanto de gente. O que tem que fazer aí? O que tem que fazer aí? Explica. Explica. Não pode cair no buraco. Não é. Obrigado. Pode cair um desses negócios. Ela vai ficar se mexendo. O esquema ou o esquema é calmo? Deixa eu te mexer. Quem cair perde vez? Pede. Pede. Ah, já caiu um vejo ali. Ah, não. Quem cair ganha. Ah, tá. Ai. Não, 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 não. Não. Por favor, não. Ai, meu Deus, já fiquei muito bravo. Já não tenho conseguido dar a outra. Gente, perde aí. N?. Tô, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ai, não acredito que não tô vivo. Só me deixa vivo. Só me deixa vivo. Calma. Sai, satanás, sai. Pegou azul, pegou azul. Porém, desse modo que não é se esbarro muito fácil. Para de me segurar. Ainda tem cara que segura. Ainda tem cara que agarra ainda. Ah, perdi. Ae, eu fui eliminado. Quase eliminado no final. Quase eu caio. O cara fica segurando, velho. Tem que entender. Porque ele tá vivo. É o Matt e o Fábio. E o Fernando. Tá, o Fernando e o Bruno tá vivo, então. Esse aí é difícil porque tem que subir rápido, meu. Por causa da lava. Essa aí é fazer o que eu não sei. Como fala mesmo? Como fala mesmo o negócio lá do Teletubbies? Que esse negócio é rosa também, né? Mingau. É mingauzinho gostoso? Não é mingauzinho gostoso? Tô acompanhando o dinossauro aqui. Vai, vai, vamos. Caraca. Mandou um tropeio ali, ó. Um parco total ali, ó. Aí ele desvia das bolas. Desvia das bolas. Não tem dificuldade nenhuma de passar entre as bolas. Tá acostumado com bola na cara. Tá se esmagado. Dá um salto bonito, dá um salto bonito. Os caras tá conseguindo ultrapassar ele, ele nem se encorraga. Continua um jogo lindo, jogo fino. Esse que você não se estressa. Volumoso, tá volumoso hoje. Pelo amor de Deus. Falk time, só pelo time sério. Tá correndo mais que ser no dia de academia. Tá treinando as pernas, né? Pra não ficar aqui estambito nos pés. O outro se fudando ali atrás, ninguém se importa. Meu Deus. Mano, o cara joga isso aí todo dia, velho. Pelo amor de Deus, é viciado isso daí. É a primeira vez que eu tô passando aqui. Boa, Bruno. Boa, boa. Ah, tá beleza. Uhu, quase o cara te acertou, hein, Bruno. Nossa, cara. Quase que foi. Vai com calma nessa parte aí. Essa aí é essa clara. Ah, o Bruno tá no mesmo canto, velho. Ah, vai, 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 vai. Vai que ainda dá. Vai, passa aí. Não, não, Bruno. Nossa, velho. Vocês estão juntos. Ah, é. O povo me atrapalhou, mano. Ô, mano, o povo tá lá na frente. Agora tá... Vai, Bruno, vai, Bruno. A merda do povo me atrapalhou. Pô, laburo. Ah, não, ah, não. Não, não, não. Acho que eu tenho no Bruno. Ah, meu filho tá atrás dele. Mano, cadê o povo? Era o dinossaurinho. Dinossauro é o Volumoso. Ah, só tem dois dinossauro. O Triceratops. Ah, uh, uh, uh. Eu vou atingir o dinossauro. Não, 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 não. Esse dinossauro é o Volumoso. Tá comendo em baixo. O Volumoso é eliminado. O cara tem... Tem quem, velho? Só tem o Bruno agora. Nossa, velho. Não foi eliminado a ataca. Nossa, velho. Ela passei 14, que foi 9. É, vai ser menor. Vai ter uma... Agora só o Bruno. Agora não pode ser modo de equipe, porque já tem um a mais. Ah, mas... É... Não pode cair modo de equipe com um a mais, não. Tem uma vez que foi um a mais no outro time. Não sei em qual. Foi? Foi. Sim, eu vi que foi. Nossa, e a gente perdeu, né? Um a... Aí foi futebol também. Esse do anel eu não joguei ainda. Mas o certo era bom tirar. Vai ter um modo a parte só com as corridas, meu. Sem o co-op. Pra... Pra ficar... Eu acho que facilitaria o troféu. É da coroa. Não, porque tem... Ah, futebol. Eu não abri minha boca de novo. Ah, futebol. Eu não sei de futebol. Vamos ver o co-op. Agora é o pombinho. É os pombinhos versus os... Pô, mas tem equilíbrio. É, não tem um a mais não. Então, o Kakito tinha 9. Cadê o pombinho? O pombinho amarelo. É o pombinho amarelo agora. É o pombinho amarelo, o korelo? É o canarinho. O canarinho raivoso. É o canarinho. É o canarinho furioso. É o canarinho pistola, né? É o canarinho pistola, né? É o canarinho pistola, né? É o canarinho no caralinho. É o canarinho pistola. Caralinho pistola. Vai, caralinho pistola. Caralinho pistola. Caralinho. Ah, mano. Vai, Bruno. Faz o gol, Bruno. Não. Faz o gol, Bruno. Não, fizeram gol de primeira. E os caras foram de... Eita, outro gol de primeira. Ah, o Bruno é amarelo. O gol que eu vi. Não, não, não. Não, Bruno. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Isso aí é o melhor do partido, viu? Play after game. Ah, eu tava jogando também. Ah, Bruno de novo. Ele tem que jogar fotograda, não dá, velho. Se tem o gol, é o outro, tá? Só que a gente avisar. Ah, o cara do time jogou a minha salsicha. Vai ser 9x0 também de novo? Vai ser 9x0 de novo. Fica no meio, fica no meio esperando. A salsicha. Ah, pô, a salsicha é a fruta que fazeu, velho. Pô, salsicha, velho. Deixa eu mais covido pra te comer, velho. Não. É o pombinho pistola versus os cachorrinhos. O futebol não é seu forte, não, velho. Não, o futebol é muita... Cagada. Não, o pombinho... Olha o Bruno fazendo gol de novo. Não, eu não dá da salsicha aqui, cara. Dá o salsicha fazendo gol. Não, a ticlick é pior, meu. Ainda mais que os caras que estão... Ah, mãe. Acabou. Ih, com dois gols. Sete a uma, alemãe. É. Sete a um, brasil alemãe. Ah, não tem futebol não, amor. Pior gol. Gol da Alemanha. Nossa, mas deu olhado na bola, bonito. Gol da Alemanha. Caralhinho pistola tá cará... Tá, tá, tá pistola, velho. É o gol da Alemanha. Vai mais um pra... 9x1 também, velho. Outro 9x1. Gol da Alemanha. Ai, buçanha. Ah, os caras quitou outros dois. Nossa, o ano teve um caro de time daqui quitou, velho. Ah, velho. Antes a parte ia acabar, né? Foi igual o Zé do Gustavo, velho. Agora é Niu. Agora é Niu ponto. Agora é Niu. Apeita já. Cadê que traje que eu tenho aqui? Deixa eu ver. É, só tem a pomba e o fervi só. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Nossa, a roupa do Ninja. Ah, eu queria juntar... Agora eu quero juntar dinheiro pra roupa do Ninja. Ai, que imposto. 7 mil. Eu só não tenho nada. Só tem esse urso aqui. Puta, e é épica, hein? E é épica, hein? E é épica. Dá play aí, gente. É, tem o abacaxi, ó. Aqui embaixo. Dá play. Eu comprei a cor. Eu, pelo menos, já comprei uma cor épica. Já tem uma coisa épica. Tá, foi lá. Ah, tem que pensar de novo. Agora eu sou... A melancia negra. A melancia ninja. São pombas. Eu quero ver se dá pra mandar... Não, não. Manda super o caralinho pistola. O caralinho pistola é... O caralinho pistola. É o do Bruno, o caralinho pistola. Pistola, velho. A pomba rata agora. Ih, agora vai ser 42. Não, 43. De novo. O caralinho pistola é que cai muito bem. O problema é que repete bastante os modos, às vezes, né? Ou porque, sei lá. Ah, repeti de novo. Não foi a da Galugorra ainda, né? Esse é o começo do fim. Nossa, caralho. Nossa, poxa, tem uma coisa mermentela aqui. Ah, eu sei nada. Aqui é o orto. Ah, Gustavo, velho. Nossa, deu um triplo mortal, carpado no ar aqui, não. Primeiros, estou em primeiro. Lão. Tomei. Travar as bolas. Nossa, tem o último. Travar a bola. Ah, desmatado. Travar a bola. Caralho, travar a bola, velho. Como assim, velho? A casa fica conseguindo travar a bola. Não, eu caí no final. Ah, eu caí no final. Ah, eu não sei como você está conseguindo pular. Eu não consigo passar do cedo, porra. Ai. É o branco do meu lado? É, eu estou embaixo. Não, 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 eu não. É agora eu não sei se está o mesmo. É que o pombinho e a cor é a mesma, né? Eu estou vendo um monte de pombinho. Meu Deus. Estou terminando. Tem cara que terminou, velho. Ah, velho, eu não vou conseguir. Tem pouca, velho. Ah, meu Deus. Falta três. Ah, o match não passou. Era o match. É. Quem conseguiu? Eu achei mais três. Só o match não. Fala no cu de vocês. Se quiser ver a minha câmera aí. Não, se essa câmera você não sabe onde. Deixa eu ver as outras que tem aqui, né? Para comprar. Tem que comprar uma... Todo personagem que ficar... Um dos troféus é deixar todo personagem lendário. Agora tem que juntar dinheirinho. Eu quase tenho dinheirinho. Não deve ter caçado dinheirinho. Não é épico? Lendário, não é? É épico, né? É épico, é épico. É porque se fosse que a renda a gente estava muito de jeito. Imagina ele é épico. Lendário eu acho que nem tem, né? Nesse jogo. Eu só acho que o máximo é épico. Eu vou tentar jogar sozinho. Enquanto vocês vão aí. Maldição. Maldição? É. Não é esse modo. Ah, sei. Que modo é esse aí. Vai ter uns caras que vão ficar amaldiçados. É o Corom. É o modo do Coronavírus. É o modo do Coronavírus. É o modo do Coronavírus. Quem quer encostar em você, perde. Qual foi o amaldiçado primeiro, perde. Tudo. Tem 20, hein? A gente não pode deixar ficar amaldiçado aí. Puta, cadê o cara lá atrás? Já... O lado atrás da gente. Tá conturado. Tem que ficar amaldiçado ali, né? Ô, mano. Se eu ganhar agora que eu for longe de vocês. Vocês que estão brincando, tá? Vou ficar aqui, ó. Ó o Fedeito. Ó o Fedeito. Puta, o nosso time tá perdendo. Pode deixar ele. Pode deixar ele. Puta, que eu saí daqui. Onde é o Coronavírus? O motor está descarregando. Pode vir. Você quer me amaldiçoar? Puta, eu tô vendo nada. Ah, o cara me amaldiçoou. Ah, vai tomar no cu. A câmera é a minha. Me amaldiçoou os caras. Ixi, a gente tá perdendo. Tão perdendo. Me amaldiçoou esse cara amarelo aqui. Eu tô vivo. Não, sai. Não. Não, fui amaldiçado. Peguei mais um. Dois. Os amarelos estão perdendo. Faltam dois amarelos. Faltam dois amarelos. Peraí, peraí. Ele tá ali em cima, ali em cima. Ali na ponta. Um tá ali na ponta. Faltam um, faltam um. Aê! Fiz a mesma... Fiz a mesma corrida que a gente tinha acabado de fazer. Que eu perdi, eu consegui. Vocês que estão me zicando. E ó... Nossa, vai sair um monte, velho. Beleza. Como eu não vou sair aqui na live? Perdeu? O que? A gente ganhou, ganhou de virada, velho. Tipo, os caras estavam com, não sei como se na... Achei de furar porque a mão de soltou todo mundo. Ah, escalada suja. De novo. Não, você é de novo. Escalada suja, o problema é que... Não, é calma e os caras não empurrar, né? Fazer aquele negócio que eu fiz lá. Aquele negócio de subir ainda, ainda não... Peguei o esquema de subir ainda. Olha a conta pomba, velho. Nossa, vou trocar ele aqui, não tá pomba, velho. Deixa eu ver o que vai vir pra mim aqui, velho. O caras se matou, ele é no começo. O caras se matou no começo. Ah, mano... Ah, não, velho. O Vude fica em cima do treco. O caras se matou no começo. Contra o roda. Ai, o bagulho já tá subindo. Tá subindo mais rápido, velho. Não tem. 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 Nós três aqui. Vai, bora, bora, bora. Ai, eu bati. E eu morri. Não. 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 O Bruno... Ai, eu fui jogado pra fora. Não, eu caí. Não. Eu caí. Eu venço por você, tá? Eu desisto, velho. Não. 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 Todo mundo morreu? Não. Só em quadro. Ah, foi não. Vou no nosso tem quadro. Vou no nosso tem quadro. Que aí, mas eu gosto. Mas tem o... 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 Tem, po. Ai, caramba. Olha a galinha. Olha a galinha segurando. Nossa, que cara de boa cara, velho. Nossa, que cara escroto, velho. Olha isso. É o cara empurrando o cara de galinha. Nossa, que cara escroto. Que é o... 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 É, só faltou... É, sabe? O... 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 Eu vou... Eu vou jogar um pouco contra a bot. Porque isso é pra... Está a mira. No quadro. Alguém vê? Esse maluco faz de galinha. Sai, velho. Fazer mal. Nossa, que maluco escuta. Não, eu vou... Eu vou jogar... Eu vou jogar contra a bot. Dá pra denunciar? Não. Eu vou jogar contra a bot só pra... Tá ligado? Só pra divertir mesmo. Não, a gente morreu todo mundo agora. Eu vou sair, velho. Já morreu todo mundo. Nós já saímos, já, velho. Peguemos todo mundo, é. O... E o cara derrubou o Fernando. Não, eu sei, eu sei. Mas é... Já me esquecei com esse jogo que eu quero jogar contra a bot pra fingir que eu jogo bem. Vai logo, vai. Tu no código já, filho. Pode jogar aí. Pode jogar aí. Eu tô se deixando lá. Tá bom. Vai, deve colocar aí, pessoal. Ai, caramba. Nossa, velho. Eu sabia. Já começou a aparecer os caras sujos, velho. Cara, em vez de passar logo e coisa, o cara fica lá na frente pra derrubar os outros, velho. Nossa. Jogo de armas, infinito, tudo tem. Ah, eu tenho nesse jogo, eu tenho esse tipo de jogador, não. Vai ter que ir depois? Eu acho que eles vão ter que ir depois. Vocês vão jogar também? Acho que eu vou. Quer jogar uma partida aqui comigo, não, velho? No privado? Eu? É. Ok. No código contra a bot, só pra brincar um pouco. Ai, agora você ganhou. Obrigado. Esse é meio chato, velho. Final, principalmente final. Ah, não, não, não. Não é esse não. É o outro que diz, a cabecilha que você tem que pular, né? Os portões do inferno, eu acho que chama. Gangorra, deixa eu ver. Esse Gangorra é como? São vários Gangorras até chegar ao final. Ah, esse eu já vi. Eu já vi. É mal ruim, cara. Quando você tá muito inclinado, às vezes você não pode pular. Esse aí fica não pulado. Ah, velho. Ah, não, eu já caí. Ah, caramba. Pô, a Fal vai ser nervada semana que vem já. Qual? A Fal vai ser nervada semana que vem. A Fal? Uhum. A Fal vai ser nervada semana que vem junto com uma nova sniper que vai chegar. Ah, mas não vai ser uma Rambona. Tão falando que vai ser uma Rambona. Porque o boneco do lado tá mostrando que é uma Rambona. Não, não, não. Vai ser uma Snap aí que vai chegar. Vai, personagem. Fica de pé, meu. Ô, cacete. Ah, eu nasci do outro lado, né? Eu acendo. Eu acendo. Eu acendo. Ah, eu acendo. Eu acendo. eu não sei você com a cartão para controlar a foto que você quiser velho eu dei sorte que ficar na frente dos bichos mesmo que ninguém é cego e aí você ia passar embora tá faltando um dos buchos nossa personagem eu derrotei os dois chefão e peguei a fica de pé segura R2 você segura R2 ele se equilíbrio R2? é, segura R2 segura R2 ah, ele caiu ai meu deus eu vou perder na gangorra segura R2 segura R2 aí viu mas o R2 não é para agarrar? não também tem equilíbrio e vai perder não, o R2 é para mostrar para os seus nomes da pessoa não R2 vai 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 pô tu consegue ainda vai tu consegue por outro lado por outro lado ai vai 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 ah já tinha um cara na frente esperando lá é não no o o o o o o o o e aí e aí e aí e aí e uma porrada de gente ainda nossa senhora nesse bora bruno ó tô do seu lado aí e aí e aí o cara segura né e aí Sai, pomba! É um pomba... Um pouquinho... Um pouquinho... Abriu o pomba... Ai, eu caí! Ai, pode cair por causa do cargo... Cadê você? Achei... É o pombinho... Testei hiper... Cê já tem hiper? Aqui já ta indo muito rápido... Mas vai ter que ser esse mesmo... Cê já tem hiper? Icone? Sai, solta! Hiper? Hiper o que? Hipercar Não... Não? Ih, Bruno! Nossa, quase Bruno... Não, o cara me derrubou quase... Esses caras ficam querendo derrubar os outros... Esses caras, em vez de jogar o jogo deles, ficam querendo derrubar os outros... Olha o cara, tá de ninja... Ninja meio samurai, sei lá... Vai ser meio estranha essa roupa... Mas é só tocar a parte de cima, só... Não tocar a parte de baixo... Ah, desculpa... Tem que tocar a parte inteira do clube, se não é samurai... Vocês perderam? Tem que tocar a roupa inteira, a roupinha inteira... Só... Ah, ah... Isso aí... Isso aí... Não pode confundir, né? Que a última vez que eu fui... Onde já vai todo mundo, velho... Se cair um... Cai todo mundo... Se você esquecer, você vai onde tem mais gente, velho... Isso aí... E aí... Veio que todo mundo cai... Cai... Todo mundo morre... Laranja aqui... Banana ali na frente... Ah, duas laranjas aqui e uma banana aqui... Pronto... Já descobriu... Agora é só ver o que vai sair... Laranja... Sai... Sai... Laranja... Sai... Sai... Laranja... Laranja... Banana... Banana... Não... Calma... Tem que ver que vai aparecer... Laranja... Banana... 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 Banana na frente... Banana na frente... Isso... Uva... Maçã... Cereja... Uva... Banana... Cereja... Uva... Cereja... Ó... Já... Tá tudo chamado aí... Maçã... Cereja... Manga... Isso é cereja, Bruno... Manga... 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 Adoturado, velho... Ah... Ganhei um troféu... One to watch... Que que é isso? É... Rei... Cheiro... Ah... Cheiro até o level 10... Ai... 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 Putz... Que pare... Na hora que você falou... Eu também lembrei... Aí eu fui... Ah... Mil de crédito... Eu tô com 6.000... Eu pensei que tava com 7.000, velho... Ai... Caramba... Ah... Vou ganhar uma hora... Uma cordova... Aí é o bonequinho de fazer ginasta... Crack... Isso não é futebol... Crack... Tipo... Só pega uma roupa de ginasta... Ah... Não... 7.000, ó... Dá pra comprar... É... Pior que... É... É... Isso aqui dá pra juntar... Quanto tempo tem? Dois dias? Não... Nem ferrando... Esse jogo é bem difícil de juntar dinheiro... Nossa... Tem um aqui lendário... Mestre Ninja... Cinco coroas... Mas quantas dá? Dá uma... Dua... Dá... Dá pra comprar um aí... Três... Três só coroas... Nem dá pra tirar... Ah é... Deixa eu apertar aqui... Aperta aí... Dá pra comprar um... Gusta... Ai... Caramba... Vai confundir... Nossa... Eu fiquei correndo lá... Não deu tempo... Devia ter pulado... Se precisava agarrar... Né... O negócio... Quem sabe ficar pendurado... Tava indo perder... Ah... Isso aí... Final... Isso aí... É importante... Você sabe... O portão que fecha... Você vai... Entendeu? A gente jogou bastante... Nossa... Isso aí... Tem uma vez tudo direto... Pô... É o final... Só o final... O final você tem que ficar no tempo certo... Não... O final é fácil... Fá... Mano... Mais fácil ainda... Vai... Aqui ó... Vamos abrir aqui... Pula... E... Pula... E... Aqui... Pula... Aqui... Pula... Pula... Aqui ó... Aqui ó... Pula... Aí... Pula... Aí... Pula... Consegui... Aí... Consegui... 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 Pula... Então acho que o cara mudou... Mudou a cor... Então dá pra mudar... Dá pra mudar a corzinha da pomba? Tem uma pomba... Tem uma pomba branca... Tem uma pomba branca... Será que tem uma galinha também? Ah... Não... Que a galinha é diferente... É... É... Tem ali também... A pomba tá ali em cima ali... Tem uma galinha também... Uma pomba... Uma pomba marrom... Uma pomba galinha... Esse aí eu não joguei até agora... Do... 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 Do anel... E uma que fica caindo... Eu acho que é no final... Uma que é aquele... O de anel é de equipe... Ah o que? Tive que fazer nisso aí... Que eu não joguei ainda... É só entrar nos anéis... A equipe que pega mais anéis... Ganha... Não... Parece da hora... Mas... Esse... Esse aí... Esse aí... Eu espero um cara ficar na frente... Pro cara bater e ir abrindo pra mim... Se você ficar pra trás... Já era isso aqui... Pra você ficar em primeiro nesse aqui... Você tem que ser muito cagado... Acetar todas as portas... Ó... O cara tá ali comigo... É... Se a terceira me vai... É... Ai... Caramba... Pula... É... Caramba... Pula... É... Caramba... É... Não é muito... Caramba... Sai daí... Nossa... Me deu uma bateira... Ai... Eu tenho como... Não sei... Não sei... Pula... Dejanta muita atenção... Tá empurrando... É... Foda... Ah, meu amigo vai pra chavar, não sei se vai dar nada Vamos lá! Aí, deu! Consegui! Consegui também! Ai! Ai, eu fui um dos patos dos últimos Que mundo foi? Foi. Nossa, esse aí foi? Olha o que eu vou fazer aqui Ah, tem dois criatos Aí também Ué, essa aí eu não vi nem pra compra Só se teve nos dias que a gente enviou Eu sei de futebol, qualquer coisa é muito futebol Dá bola, leva a bolinha mais rápido Ah, essa aí é desfaça Se todo mundo levar a bola A gente consegue chegar assim, ao invés de ficar tentando impedir os caras É mais fácil de levar Depois ninguém Eu sei, pô A gente tem um favor com o circuito, velho Equipe vermelha Equipe vermelha Nossa, gente, a gente dá uma boa parte, velho Tô conseguindo, tô na frente Na liderança Parece que eu consegui isso Dá no coitinho Agora começa a fortaleza Agora começa a fortaleza Agora começa a fortaleza Os caras Os caras vão Dois vai conseguir empurrar contra oito Ai, que caralho Só manter a calma Se quiser Se quiser dar uma despeço Toma no coitinho 20 agora É um negócio aí em equipe Os caras querem impedir os outros passarem, velho Isso aí é fácil Ei Bloco da salvação Isso aí é pra tirar 10 Isso aí não é muito bom ficar muito no canto Porque senão os caras te empurram Bate você e você cai, velho Ah, um Tricer Só um dinossauro Um dinossauro de você e mais outro dinossauro que salvou Ah, não tem outro dinossauro Tem outro dinossauro É o teu osso, velho Não, é um caçador Nossa, isso aqui é difícil Acho que não empurra Ah não, não empurra Opa! Um já foi, um se deu um outro. Um? Nossa, esse aí você tem que tomar cuidado. Mudaram isso aqui, porque não tinha isso não. Nossa, é diferente. Ai, cara. Uma coisa só. Tá, né? Vamos um pouquinho pra frente. Opa! Ah, vai! Agora começou. Não, eu não consegui. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. Ah, não consegui, velho. Caramba, aumentaram a dificuldade mesmo desse negócio aí. Eu fiquei preso! Eu fiquei preso, velho. Nossa. Só eu fico em vivo? Ah, o cara derrubou, velho. E eu fiquei preso. Ah, que droga, velho. Ah, falta de sorte do caramba, velho. Eu fiquei preso na porta, velho. Ah, ele caiu. Um dinossauro em polígono. Um dinossauro em polígono. Um dinossauro em polígono. É dez. Eu sabia que é dez eliminada. Ah, eu acho que foi o Fernando que caiu, velho. Não, ele caiu da calma, não sei que ele caiu do jogo. Passo falso, e não é na final. Ai meu deus, esse passo falso é foda mesmo. Que não é a final, não é a final. É a final sim. Ah, ali na mesma frente é o final. Ela fez seu final pra você? Sim. Ah tá, aqui é pano. Eu não vi ali na parecia o piloto aqui. Não, não pula! Não era pra pular, meu. Ai que sacanagem. Vai no meio, vai. Vai de alguns caras, velho. Já tem que pensar em isso aqui na pula. Não! Não!!! 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 Não! Não! Não, não. Não, não, não. Eu não tô, eu não. Não, não. Foi 6, tem 3, só 3 NÃO! Ah, ferrou! Ota Não é isso agora Ah, deu bom Que pena Até agora eu não ganhei nem uma partida Tá difícil, né? Ele cai de vez Ele vai voltar? Eu não sei Vou tentar então, né? Ah, deixa eu ver aqui Não sei se nós vamos mudar a cor mesmo não, hein? Não sei se nós vamos mudar a cor mesmo não, hein? É, não dá não A pomba não muda de cor A gente tem uma versão da pomba com outra cor A animação só tem as padrão mesmo É, não Aquele troféu de acenar não contou não, velho Tá dando, né? Não, né? O Floresal falou que tá meio bugado mesmo pra pegar esse troféu Não é mesmo? Ah, vai ficar mais pra... Nossa, tem uns 56 dias ainda Tem chegado no nível 40, né? Esse aqui eu acho que tá de boa Apesar que não caiu nenhuma vez hoje Deixa eu ver o que eles sonham O quê? Hoje não caiu nenhuma vez Ah, tem um cachorro quente também Tem que pegar pra mim mesmo o cachorro quente Deixa eu... Fala lá, please Entra aqui O Michael e o... Ah, ele me... Ah, tem uma galinha também No nível 24 Ah, tem um weapon que a gente libera, um caçador É, o que... Rapaz... Esse é épico Deixa eu mandar os dois entrar no convite aqui Ah, tem uma co-épica também, ó Acho que esse... Talvez dá pra colocar até tudo Ah, tem... Tem coisa épica Acho que se a gente chegar no nível coisa Dá pra colocar épico, hein? Se a gente chegar no... 28, tipo, pau, pau Eu não sou o líder, não consigo te chamar Não Ué, não é você que... Não, eu entrei na do Michael aqui Um amigo meu Então eu chamo vocês lá na outra party Vou entrar na parede dele e ela chama você Vamos lá Ah... Ah... ... Ah... Ah... Obrigado. . . . . . . . . . Ah, não dá, mano. Entrou, Maicon. Mano, paro de Gustavo. Não dá pra entrar, mano. Nem duro não, hein, mano. Eu vou tirar a outra, vou abrir o jogo de novo e chamar todo mundo. O jogo bugou a criação da pare. Eu vou tirar a outra, vou abrir o jogo de novo e chamar todo mundo. Eu vou tirar o jogo de novo. Eu vou tirar o jogo de novo e chamar todo mundo. Eu vou tirar o jogo de novo e chamar todo mundo. Na verdade, eu vou tirar o jogo de novo. Pera aí... Oh meu mano, tá lindo né? Tô parado no GTA lá, quando que vai sair? Nossa... Só vai juntar... Pera aí então... Uh! 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 O outro rodador de Baseball, hein? Eu tenho que chamar o carinha, não. Tá em que leve o jogo, Gustavo. Tá em que leve. Tô sete. Eu não queria ver o leve aqui. Quem tá mais leve é o Bruno, hein. Eu acho. É no 10. Não, mano. É no joguinho aqui, mô. 9 no combinho ali, mô. Tem até uns 15, né? Não sei se o jogo tá se caindo. Só falta você, Diego. Eu tenho. E aí, vão querer platinar esse jogo? Não vamos nada, mô. Tem gente que já platinou, já. Eu vi agora no grupo lá de platinas, mô. Eu vi que isso. Eu vi que isso. Tem que ser mosoquista pra platinar esse negócio aí. É louco. Quando for jogado, a Dr. Krill me avisa, sim, sim. Tá na promoção de joguinho, não? O que? Dr. Krill. Tava em promoção Eu não sei o que ele falou Acho que vai entrar de novo em promoção Eu acho Morrer geral ali Falei Nossa, me arremessaram ali Como assim, peraí Vai mano, deixa eu subir Ah, olha isso Passei, que cagada Meu Deus Eu tenho troféu Não, eu fui arremessado Mas ia pra fora Ele bateu na quina do bagulho e voltou Pra parada Caralho Ah, não Ele ganhou de ficar em primeiro e acenar Não, eu ia arremessado pra fora Ele jogou na parada E voltou pro mapa Ah, que bom Ah, que bom Aí, consegui Caralho, mano Tá na avenida Tá na avenida Não consegui, mano Tomou um monte de... Todo mundo já passou? Não, mano Tô me matando ali, mano Tô me segurando E aí, passei Ah, vai Ah, vai nada Ah, vai nada Ah, que merda Isso aqui Ai, que bosta Tá longe Tá longe Três minutos ainda Mais de três minutos Um quilômetro e três Puta, meu É foda Gangorras As gangorras são muito perigosas Ok, dá pra ser Ah, não É foda Não Isso aqui As gangorras Não 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 Vamo 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 Caralho, e agora? Levanta! Ah, cacete! Pô, vai ser o primeiro, hein mano? Caralho, cara! Filha da puta passou! Caralho, mano! O cara dele me segurou ali! Solta! Filha da mãe, mano! Tá chegando, mo! Alguém ficou vivo ainda? Eu tô vivão, mano! Bruno? É, eu tô morrendo naquela primeira, né? Caralho tá vivo, mano! Caralho, só o pretinho, viu? Caralho, cara! Na verdade é fó, tem um saco que tá travando pela foda pra ele! Chegou, mo! Caralho, fazer isso num jogo desse é ridículo! É um fóxido branco! No final dá pra ter ganhada aqui ó, Gustavo! O cara ficou na frente e furrou ele pra fora! Que era aquele lado... É, branco! Eita! Eu te mandei a placa! Tchau, amor! Eita! Agora, dá pra jogar! Ah, e de memória esse aqui é chato, mano! Mas todo mundo é fóxido! Eu esqueci! Total, é quem tá vivo! É eu e o... Eu e o C, mano! Por enquanto são só duas frutas! Aí vai ficando mais difícil, vai diminuindo as frutas... Aumentando as frutas, né? Caralho, mas cadê vocês? Aqui! Ah, é, eu vou nunca ficar de beijo! Qual fruta que foi? Eita! Ah, é, 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 mano! Caralho, mano! Eita! É, 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 mano! Caralho, mano! Tá enxurrando! Cai porra, mano! Tô lá pra passar, não! Banan... Banana aqui embaixo! Opa! Opa, banana! Opa, banana! Opa, banana! Tem uma lá em cima! Opa! Opa! Caralho, preste atenção mano, caralho, puta que pariu mano, caralho, puta pera que eu não vi mano, puta que pariu. Eu tava bem bravo, foi onde tava os caras né. Caralho, eu ia na foto lá de trás, já ia me laçando, nem vai onde tá todo mundo, se morrer, morrer todo mundo. Eu tava só gostava, tava com aquela salsicha ali mano. Ixi Só não seja futebol meu, futebol só foi uma desgraça pra mim. Perder de 1 a 9, de 1 a 10 né, meu deus. Tem quanto? Tem 4 que eu não vou pegar. São 25. Nem sei né, o Bruno já vai sair né, nem sei que vai jogar o Dekiru hoje ainda. O Paktyar vai entrar aqui agora. Mas o Dekiru amanhã vai ter sim. É que aí a gente já, sei lá, a Recall. Aí o cara, pessoal. Caralho, passou correndo ali. A gente vai jogar o Dekiru aí, a gente não tinha jogado esse dessa vez. É, ele foi comigo né. Sai mais cedo amanhã um pouco do pós. Tem que entrar, tem que entrar oito. O Paktyar sai pra mim 10 horas né. Vai dar pra jogar o Otto também. Nossa. Olha, olha o Pelain aí mano. Olha o Pelain aí. Cuidado com esse, o Gustavo. Cuidado com esse aí. Verdidão. Olha o Kraco de só salvar você viu. Aie, quase. Aie, quase. Aie, quase. Eu queria quem pular, coloca caminho, caramba. Carinha nem cura mano. Caramba. A gente joga bem mano. Caramba, gostava, nossa. Nossa boneca muito p Deborah. Olha o Caixão da Falinha. Mas é que essa parte nem é difícil, né, Lani? É, essa de baixo, é. Eu sei, tô querendo fazer o troféu, meu, que raiva! Perdi o primeiro porque eu queria fazer o troféu! Eu consegui dois ou três, eu não lembro, velho. Eu sei que não. Sacanagem, eu perdi o troféu por causa do... Eu acabei correndo a vez que eu falo, né? Não, mas... O Daikour nós podemos jogar com pouquinho, né? Só você não fazer barulho, né? Ah, não, esquece, esquece. A gente joga amanhã, cara. A gente joga até amanhã, eu jogo qualquer coisa. Eu jogo COD um pouco à tarde, só pra upar dois níveis à tarde, Dois ou três da tarde e eu já... Eu já começo, quando eu fui amanhã, então... Ou amanhã você vai que jogar COD também? Sei lá, né? Eu vou ver se eu consigo jogar tarde. Eu só tenho que ajeitar, eu quero ajeitar umas coisas no canal. Eu também tô... Eu tô... Pra patinar logo também. O Dressalbuzz, falta só... É, o Dressalbuzz eu vou jogar hoje ainda. Eu tô na parte da L de novo. É, eu quero jogar o dois, né? Ah, futebol não, futebol não, futebol não. Ai, moleque. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem quatro num time e cinco no outro, hein? Ixi, mas tem um a mais, velho. Ó, isso que é foda. Puta, você caiu em... Time azul! Ah, você tem, você caiu em um a mais. A sorte. Vamos abaixar a diferença, velho. Ah, mas isso que é foda, mano. Não, 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 não. Foi o azul empurruado, corre! Vem. Eu ia falar pro Rocket League baixar o Rocket League no programa. Que vontade. O Rocket League eu não tenho. Ok. É, deu na PSN uma vez, mas... Também não tinha, não tinha nenhum video game. Ah, eu não peguei na época da PSN. Tem uma versão na capinha dele, mano. Vai. Ah, aquele cara... É o problema que os viciados... Tem muito viciado, né? Não, gol não. Cê viu aquela versão, mano, que vem... Em todos os carros. É sem contra, mano. Um jogo, né? É... Não, vou dar um gol, não. Um gol contra! Eu fico aí. É muito carro, muito skin, mano, que porra. É, cem contos pra pegar o DeLorean, os carros do Batman, esses carros exclusivos de filme é o que eu comprei lá, é só o... Não! Defende! Timmy! Timmy! Não, Timmy! Olha o ninja! Vai! Olha o gol do ninja! É, vai passar 5, aí vai ser o que? Será que vai ser o... Torce pra ser aquele lá do rei, do rei lá. Não! Ninja, defende, ninja! Tem ninja e tem a galinha, sei lá o que é aquilo ali, velho. Como é que cê viu o preço do... de O2, mano? Não. Não, não sei, mano. Tentando. 20 segundos. Cê vai pegar ele, mano? Ai, 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 as duas boas tá perto. Ai... Ai, então porra, pelo menos sem contra mesmo. Mas não sabe não. 4 cigão, GG. Um jogo que cê se latina e depois já não joga mais não. Tem um que cai também, um que é tipo aquele lá, aquele lá, aquele lá de que fica girando, você tem que pular e agachar, só que, só que cai né, esse último cai Perdeu já mano? Não, tô vivo Ah, eu da cauda Não da cauda não, não da cauda não Se você quiser ir do rio lá pra subir, é se você tiver cauda, você tenta ficar no alto e Não, eu já vi quem tá cauda, é o ninja Não, pior que não deve ninguém ficar cauda, cauda deve ficar no meio, aí todo mundo vai pegar Esse negócio de um ficar cauda já, velho Acho que o ninja tá em um negócio lá longe, ele vai subir de novo Caiu, caiu, caiu lá do lado Olha o que interessante Eu não tô aqui na cauda não É, vai que ele subir, vai que ele tenta ficar em cima Ele tá do outro lado, ele tá agora, tenta ficar em cima de novo, ele tá indo pro meio, aí mesmo, ele tá indo pro meio, aí mesmo, ele tá indo pro meio Nossa, ele foi derrubado Não, mas esse negócio do carro fica com a cauda, pegou, foi um banco que pegou agora Solta! Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Ainda tá subindo, vai descer, ó Tem cara na volta, pessoal, cuidado com a gente, eu não importo não Não, é que eu terror no carro, não importo não QoF NÃO NÃão Caramba, mano O ninja pegou Ah, eu acarri o ninja Caramba, mano Caralho Nossa, você tá meio caindo Se você levanta um pouquinho mais cedo, você pegava Aí eu peguei na primeira, agora na primeira King só, nossa Ah, ia ser minha primeira vitória Primeira ainda Eu tava só 4 depois Caramba, cara lá de ganhar 5 pesos Seguidos é absurdo, mano Não sei como os caras já conseguiam pegar, meu Na ganga já pegou Passou a aceitar, Michael Mas o cara que platinou o BR falou que é melhor fazer a party E a party tá bem organizada Mas sei lá, né? Muito difícil Ah, acho que não dá pra ver, não Eu dependo da sorte Sei lá, o cara tava fazendo assim, né? Um atrapalhar os outros E um ganha, né? Ou vice-versa, né? O cara não ia conseguir chegar todo mundo na final Ah, o Cersei não ia chegar todo mundo, mano É fácil Ah, e tentar todo mundo chegar no final, né? E deixar só o cara que precisar fazer Mas é muito difícil, né? Se tiver só o modo só corrido, eu acho que ia ser mais fácil Eu quero ver isso de novo com o lado errado, mano Caralho, mano Nossa, ele foi atrás Nossa senhora, eu passei rolando ali, mano Ah, os caras me empurrou, meu Ah, é maldito Caramba Deixa eu Meu Deus Eee, porra O I-10 mudou ali, eu acho, mano Ah, meu Ah, sacanagem, meu Foi empurrado Deixa eu ir no banheiro, por enquanto Tá vendo? Quase me ensinar ali pra empurrar é foda, né? Ah, vai, mano Só o arviz aí, mano Que tá aí, nesse quadradinho aí É que o cara passou, mano? Não tem nada a ver Ah, vai, viu? Ah, tá no final, a gente almoçou no 19, mano Ixi, mano Pega, pega em equipe, mano Aqui é o da causa, só que é em equipe, ai Vai sair muito chato, velho É, puta, não vi É, tô com a cauda, tem que fugir dos caras Na última vez que eu Que eu entrei na Submarino Foi pra ver o O Plastro, né? Beleza Ah, não tá caramba, não Mas espera abaixar um pouquinho Caramba, mano Se nós esperar mais, mano Tipo, nós pegamos Que nós derescai ainda, mano Mano, tem que ir aqui, não tô entendendo, mano Esse aí, você tem que ficar com a cauda É do time adversário O time que ficar com a cauda, ganha Nunca te jogar desse modo, né? É só você ver alguém que tá com a cauda amarela e roubar Não do time, né? Não do time, né? Já vou lá do time inimigo Aham Caralho, mano Pegou O carro, Carlos, não é o maior robô do papel amarelo Peguei, 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 sai fora Ah, maldito Olha a roba desse azul, meu Tamo perdendo Puta, mano Tem que pegar do amarelo, velho Pior que eu já tô com a cauda já, velho O do verde O do azul, tanto faz É do verde Agora tem que pegar do verde Ah, bala de cima Eu já era Vocês fizeram de vez Tá que pariu, velho Caralho Peguei, velho Peguei, velho Perder Rapaz, esse aqui tá uma tosca, velho Caralho, curtei esse modo aí não, mano Não, eu já tinha morrido Ah, é só você disse Ah, eu não consigo apertar, eu não consigo sair Vixi Agora tem que esperar Pois então Não, também Eu tô, tem que esperar a corrida começar pra apertar a bola pra sair Pior que quem tá com a cauda não pode fazer É só se segurar o cara que tá com a cauda pra outro cara pegar, né Não dá pra fazer muita coisa não, quem tá com a cauda tem que fugir mesmo Já tô pronto Já tô pronto Tá voltando E aí Troca essa aí sem mim, mano Mas, esse jogo fez muito sucesso, meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só o outro Diego. Hum, ele caiu. Ah, um pouco de segundo. Nossa, esse do raro é sempre um pouco de segundo, velho. É, velho. É, velho. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Fica aí que eu consegui ficar em primeiro. Todo mundo cai na d-sorte, porque aí, nossa... Se você ficar disparando na frente, você consegue de boa. Só o último ali que você tem que tomar cuidado. É, velho. É? Tá vendo? É. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É que quando você apertar o botão de agarrar você também perde o seu metade incrível do personagem, mas eu só não sei não. Não, levanta! O Robin foi olhado, aí eu voltei o Robin se escolar. Acaba. A terceira. Levanta! Ah, o jogo é muito bugado, Mel. O cara tem que ir para o outro lado, só está indo para o lado contrário. Ele está descendo, só está descendo. Ao invés de cair para o outro lado, ele está indo para o lado contrário, velho. Esse que é o fora. O cara é o ultimo. Opval de um lado contrário e descendo. Nãããããão. Ele não fica limpehetes. Alguém chega aqui, gente. Vou pegar o otro lado. Olha aí o outro. Olha ali oINGAo vai morrer. Vou agarrar uma arma. Como quebrou ele? Esperamos que ele ao convite. Vou atacar pra mim agora Hummm, segura, segura Ai, 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 ai Ai meu deus, nao Tem o Tucano também? Não sei, tem skin faltando Se o Tucano deve ser de corpão Tem skin na lojinha lá, igual o Ninja tá agora Tem umas aqui por color, mas você consegue só 3 color no passe né Tem a do ovo também né, não vai conseguir Esse cara da sua Ah esse aqui que é a quarta quinta vez que a gente tá jogando isso ai Esse aqui é, tô pegando o jeito, mas é muito difícil uma parte ali É, essa parte da amarela né É, essa parte da amarela né É, essa aqui tá fazendo um negócio aqui Nossa, mas onde a bola caiu? Entra uma bola aqui Sobe cara, meu nego tá travado Deixa eu chegar na ponta Vai seguir vai passar a parte difícil agora Ai, eu caí na salsicha Ah que beleza, que beleza Ai caramba Sai cara Não, tá isso Não! Caiu de novo também. Tá chegando, véi. Caiu agora e já é. Não! Não! Vamos lá, Bruno! Só um tempo perto, só um tempo perto. Eu acho que a gente tá entre os 20, véi. Ah, não acredito. Não, Bruno! Não! Morrou, véi. Consegui! Sai daí, amarelo! Sai daí, amarelo! Não, Bruno! O cara ficou na frente, o retardado, véi. Ah, na moral, tem uns maluco que é muito retardado, ficar na frente, véi, pra atrapalhar. É difícil, né? O retardado na frente lá, imbecinho, em vez de ficar na frente atrapalhando. Nove. Ah, que merda, véi. Eu não sei. Nossa, se eu tivesse pra denunciar, eu denunciava os caras. Na moral, véi. Porque é jogo sujo. Ah, futebol não. De novo, tem um a mais, véi. Tava de potencial amarelo, véi. É. Azul. Eu tenho a menos. Antes eu tivesse ido, eu ia 5x5, véi. Mas, ah. Vamos. Não! 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 Como você show? Olha só. Não! Ah, largou! Lágua! Lágua! Não! 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 Ah não, gol contra, ah já era, esse cara de longa, é um dos caras que ta com o ovo velho. Boa Gustavo, agora eu faço o gol, você deu boa os caras pelo menos ai, puta que coisa, perdemos já. Se ele conseguiu fazer esses dois ai, não, fica. Ai meu Deus, gol. É o cara imbitificar o lobinho imbitificar o caralho, mano. Ah, isso ai é um dos piores pra mim É muito zoado, é muito complicado Eu vou sair aqui já Ah, ele morreu logo no segundo Nossa, ele ia ter 4 só Não era pra ter passado, o maluco ficou na minha frente Como é que caiu? É isso ai Vou a ultima aqui Vamos mais um, mas eu vou pro The Last Nossa, apertei o botão pirâmide Vou trocar essa pomba, essa pomba não tá dando muita sorte não Vou pra delete, passar a parte da L Tenta passar mais uma parte Qual da L A parte da Killjoy se machuca Ah tá, que você controla a L Mas você vai ter que jogar mais alguma ou não? É essa ai e depois já platina Só se terminar o jogo e você platina Né, já né Eu também, deixa eu... Pra platinar também o 2 lá Falta pouco Pouco em que aspa né Pouco em que aspa né Uou Foi arremessado Aqui Ah caiu, sai do lado Sai do lado ai Sai do lado ai tá montando Foi arremessado por causa do negócio de um book Meu Deus Meu Deus Ah, tô indo pra trás, tá bom, ah, tá bom. É, então aconteceu isso comigo na primeira vez. Nossa, fui o penúltimo, velho, puta que pariu. Ah, isso aí é muito confusão, isso aí no final, no final veio a maior confusão do caramba. Você tem que ser um dos primeiros, meu, pra você jogar, não pode ser os últimos, não. É, você tem que ficar sempre atrás de um pessoal, pessoal pro pessoal já abrir e já passar, velho. Ah não, isso aí é um time. Isso aí é chato, isso aí é, você quer matar todo mundo, vamos fugir, né. O problema é aonde ficar, né. Cadê o... é, o mal que tá lá atrás, velho, pro outro lado. Escreviu muito mal que o da modula é por aqui, velho. Não vou, mochou, 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 mochou. Ah mano, que droga. Matola, 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 matola. Não machucou o caro, velho. Matola, matola, matola. Ah, me maldiçoei, maldiçoei, maldiçoei mais um, maldiçoei mais um, maldiçoei mais um, ganhando, cajaram, tá porra, esse é o mesmo pior que o do futebol, agora vai sair um monte velho, caiu, saiu uma festinha a mais, hein? Ah, saiu 21, então ele vai ter esse mais um, vai ser aqui o bagulho de novo do, pode ser o rei também, ah, salto, eu saio no joguinho, Solte nas argolas pra marcar pontos Quantas equipes aqui? São três, são três, tem bem na minha frente Ah, ai, você tem que pular, velho Nossa, ai, caramba Putz, é que faz, não pulei nenhum, velho Nossa, eu ia pular, eu caí, velho Ai, que dor, velho O azul tá perdendo Ai, não, o azul vai pular Tem uma gola amarela que ganha mais pontos Ficar aqui em cima, né? Ah, não pulou! Vai vermelho, vai vermelho, pulou de um lado com o outro É o azul, nossa Puta que pariu, não foi, velho Meu Deus, os cara tão se aproximando, velho Ah, eu bato, velho Ah, isso é difícil, hein? Puta, eles tão se aproximando, velho Puta, faltou um, velho Ah, é por honração Peguei Nossa senhora, velho Não troféu, não troféu Vem o troféu Vem o troféu Vem o troféu Ah, o final É, tá nós dois, né? Final dos dois juntos, finalmente A primeira Querem ficar num canto e a gente fizer os cantos dos caras e fode os caras? É muito difícil ver, assim Tem muita gente Ah, já caiu Nossa Ai Não, ai, já tô no amarelo Ah, me derrubaram Nossa, cadete? Já tô no azul já Tô no roxo Tô no roxo agora Fiz o ninja e caí Ah, caiu no amarelo Ai, tô no roxo ainda Ah, caiu no azul Ah, caiu no azul Puta, caiu no azul também Ah, morri Já é, eu morri também Ah, eu tava no moboa no roxo e eu caiu no azul também Dei azar e eu caí num... Tch... Nossa, a galinha tá boa Pode fazer isso aqui, igual que ela fez Ficar devagarzinho A galinha vai ganhar É que não dá pra fazer isso, né? Por causa do lag do jogo A galinha acha que vai ganhar, né? É, vai tá local É, eu tô nele, é o argentino Ganhou Ah, vou, vou É, é o argentino pobre Eu acho que é brasileiro, né? A gente não está não, velho É, eu prefiro que fosse da coloa, velho Da coloa Final... Final... Fechar o vídeo com uma final, tá bom, velho Tá bom, velho Tá bom, velho Tá bom Vai, vai, vai Vai, vai, vai Foi bom, foi bom, foi bom A gente deu mal pra caramba Tá bom, velho Nossa, que era muito bom ecosystems Exist tegen MODO Temamor, velho Deixa os sapatos Des�adas PEMAP Doge Evidências Há Coincente eu liberei um emote aqui, é só que esse jogo agora é 3000 pontos precisa, ah não é continuo, 2000 e pouco, ah tá é continuo tem um bocadinho de ponto, esse aqui se você conseguir chegar entre os finalistas sempre, esse seu é bastante esse passo que a gente tem que pegar pelo menos o caçador né, tem o caçador e os bagulho perto do caçador também é tipo o último também acho que aqui tem uma cor épica, tem metálico épico cor, e tem um tinta em escorrimento também ó, tem dois aqui que é épica acho que, são quantas coisas é épica, acho que, acho que se me engano é 5 uma roupa, é 1, 2, 3, 4, 5 eu acho que dá pra pegar o troféu é só o rosto é o rosto é o rosto o rosto o rosto não é roxo vai faltar só o rosto eu acho épico é é o rosto acho que é tudo épico, até o rosto só que não tem o rosto é não sei é é, rosto só tem comum só é, tudo é, não tem, comum, comum, não tem rosto é, foi bacana pessoal pessoal gostava ai, não sei, deixa o like como ativista não se inscreve ai pessoal segue a gente ai no youtube e também aqui no twitch segue a gente ai pra gente pegar 50 vídeos é Clown é Clown é Clown é Clown é Clown vou jogar o The Last agora, com a minha platina do The Last 1 pra eu jogar o 2 eu vou jogar tava no fail o cara é, feio, feio, feio foi feio mesmo foi feio nossa, esse final tava indo bem mano é que eu caí direto, caí no azul e caí num lugar que não tinha nada velho ainda é Clown 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 eu sou horrível com nomes mil eu sou horrível beleza, eu vou eu vou vazar aqui, amanhã a gente joga mas você vai querer jogar COD à tarde ou vai querer jogar COD à noite ou no 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 vai que amanhã jogar só T-Crew amanhã a gente vê se a gente vai jogar só COD não só COD não COD e o outro a gente vai jogar T-Crew amanhã a gente vê eu não posso sair daqui pessoal vai sair da gente aí não não ajuda demais não sai daqui vai voltar pra final e tchau vamos até a trofeir beijá Tchau.